Chegamos aqui na parte da cratera. Logo a frente eu já tô vendo o Indoraptor passando a toda velocidade e também agora a pouco cruzou um espinossauro. Possivelmente ele tá aqui na redondeza ainda, então a gente vai ter que ficar atento. O Indoraptor tá olhando pra cá, ó. Subiu. Beleza, ele não me viu. Cruzou pra lá. Aí, perfeito, galera. Vai dar pra gente tomar água tranquilamente. E também já tentar encontrar alguma coisa pra gente comer. Ele ainda tá lá? Cruzou? Vambora. Aí, ó. Vamos sair daqui. Vou tentar observar aqui pra ver também se tem outro Indoraptor. Pode ser que ele não esteja solitário. Acredito que ele esteja porque senão o amigo dele já ia estar em volta. Olha o que que tem na minha frente. Um ninho, velho. E ainda com ovo. Ó, 95%. 140 de comida. Ih, rapaz. Será que é de espinossauro? Pode ser, né? Mas o espinossauro não tá aqui. Eu tinha visto ele subindo pra lá. Ele possivelmente até cruzou pelo Indoraptor. Talvez. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se ele tá. Tem esse ninho aí. E eu tô com muita fome. Poderia nascer um filhotinho pra eu pegar, né? Ah, eu sou filhotinho também, né, galera? Então vou ter que caçar. Opa! Ih, rapaz, o Indoraptor gritou. Tem um Indoraptor aqui. No, maluco. E agora? Será que ele tá me caçando? Eu vou dar um fora daqui. Meu Deus! Eu estava seguindo o espinossauro para ver se eu conseguia localizar alguma carcaça com ele, de repente. Sei lá, né? Vai que ele tava explorando justamente pra pegar alguma coisa. Só que eu não encontrei o espino. Eu encontrei esse laguinho que é bem perto da onde a gente tava. Também eu não tô sendo seguido pelo Indoraptor. Por enquanto tá tudo seguro, né? O problema é que a gente não tem comida. E eu tô faminto. E eu queria que esse espinossauro aí aparecesse com uma carcaça. Ia ser de grande ajuda. Só que o espinossauro nem apareceu também. Então a gente tá sem carcaça, sem espinossauro pra seguir. Tá sem tudo. Pelo menos a gente não tá sendo seguido. Localizei um Orodromeus logo à frente. Já vou caçá-lo. Vambora, porque eu tô sedento. Aí, ó. Toma. Aí, eliminei. Perfeito. Agora a gente come aqui. Completamente seguro. Observando, né? Ainda. Dá pra comer tranquilo? Eu acho que dá. Beleza. Aí, olha como é que eu tava, galera. Ainda bem que a gente conseguiu encontrar esse Orodromeus, porque estávamos na última. É verdade. Acabou de aparecer aqui um Velociraptor. Ele tá logo ali na frente. Talvez ele queira me caçar, já que eu ainda sou filhote. Tô de olho nele, vamos ver. Não, vou pegar ele. Antes que ele me pegue. Aí, ó. Toma. Já era, garoto. Agora uma carcassinha a mais pra gente. Que é muito bom. Eu tô aqui agora na queda da morte. Aparentemente não tem ninguém. Mas eu vou dar uma olhadinha ali naquela cachoeira. De repente. Ih, rapaz. Um Indominus lá, ó. Do nada. E tá vendo correndo alucinada. Tá bom. Já conseguimos encontrar um, pelo menos. Eu vou ter que descer até pra tomar água. Mas antes, eu vou ter que recuperar um pouquinho. Porque a minha estamina tá meio mal. Mas. Vou ficar de olho naquela Indominus ali. E já que ela foi correndo, talvez ela tenha encontrado algo, hein. Ó. Tô escutando. Ó. Tem um bichinho aqui na frente. Eu tô olhando pra ver se eu encontro a Indominus. Eu não posso vacilar muito. Tô cansado aqui, entrando no território dela. Ó. Ela tá bem ali, ó. Ó. Tem alguma coisa gritando aqui. Ah, ali é um Pax Cephalossauro ali, ó. É um Paxzinho. Ó, a Indominus foi pra lá. Ela caçou um Pax. Nossa. Foi. Ela pegou um Pax, velho. Ali a carcaça. Tá ameaçando alguma outra coisa. Passou correndo pra lá. Ó. Tá indo em direção à carcaça do Pax. Nossa. Agora a carcaça é dela. E eu vou pegar aquele filhotinho, né. Já que ele tá órfão agora. Vamos pegá-lo. Não quero deixar sozinho, né. Infelizmente, ele acabou ficando solitário. Licença aí. Será que eu consigo eliminar esse Pax? De repente, é até mais forte que eu. Pode ser que tenha outro Pax também, né. Tem esse detalhe. Ó. Ela pisou aqui. Tá ali. Vamos ver. Cadê o Pax, velho? Desapareceu. Tá cheio de ninho aqui também. Tá. Não sei se foi uma boa ideia, galera. A gente vinha aqui. Eu achei que ia encontrar o Pax. Ah, ele deu a volta. Tá lá, ó. Beleza. Vamos pegar ele. Vambora. Com licença aí. Ele não me viu. Ó. Tem outros Paxzinhos ali, ó. Caraca. Tá cheio de Pax aqui. Ó. Ele não viu nós. Beleza. Só esperar. Vambora. Agora, 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 agora. Aí. Eliminei. Consegui. Infelizmente, tive que pegar o filhotinho. Que deu bobeira. Ah, ele tá gritando. Ah, galera, sério. Tá me dando um aperto no coração. Não vou eliminar aquele ali. Vamos deixar ele vivo. Aí, ó. Tô devorando aqui agora. E tá ali, hein. Dominos com a carcaça. Mandar amizade. Pronto. Nossa. Coitado. Sozinho ali. Não. Fiquei triste agora, galera. E o pior é que eu ainda estou com fome. Mas eu não vou caçar ele. Até porque... Eu não tô desesperado agora. Vamos deixá-lo viver. Nossa. Olha só. Tá andando solitário aqui, ó. Mandar amizade. Pronto. Outra amizade. Beleza. Vamos tomar uma água agora. Chegar aqui, bebê. Nossa, desculpa, paquizinho. Sério mesmo. Olha ele ali, ó. Eu acho que ele tá assustado, achando que eu vou atacar ele. Ó. Paz entre nós. Eu, como carnívoro, tenho que caçar, infelizmente. Então, me perdoe. Vambora. Tchau. Boas aventuras aí, solitário. Eu também tô solitário aqui. Fui abandonado pela minha família. Foi a única diferença. No seu caso, o geral foi devorado. Trágico. Trágico. Tá, beleza. Eu vou entrar agora no meio do mato aqui. Eu vou descansar. Tentar recuperar completamente. Eu estou 0584 e são 2 horas da tarde. Ok. Temos tempo ainda. E olha quem apareceu aqui na nossa frente. Uma outra Indominus. Essa parece um pouco menor que aquela que a gente viu lá atrás. Opa, o que é que? Nossa. Tudo bem que eu não me recuperei completamente também. Cuidado aí, Pak. Tem uma Indominus bem ali na frente. Ó, o Pak tá ali. Tá se aproximando. Não chegar muito perto da Indominus, Pak. Por favor. Você está solitário agora. Tudo bem que um pouco da culpa é minha. Mas eu tava com fome, cara. Ó a Indominus ali, ó. Eu vou tentar chamar a atenção dela pra ela não atacar o Pak. Vamos ver. Ó. Mandar amizade pra ela. Vamos ver o que ela vai fazer. Tá, tá indo pra lá. Eu acho que ela nem viu o Pak. Ele é minúsculo. Tá lá descendo, ó. Ó, ela tá olhando pra mim. Perfeito. É isso aí. Fica me encarando. Aí eu chamo a atenção dela. E o Pak consegue tomar água. Eu vou correr pra cá até, ó. Na real, eu acho que eu vou descer. Ó ela ali. Tá, eu não posso chegar muito perto também, né? Senão ela vai querer atacar. Eu vou ter que lutar contra uma Indominus, imagina. Aí, ó. Consegui chamar a atenção da Indominus. Ela até tá me seguindo aqui agora. O Pak, ó lá, Indominus. Vai pra lá, bicho. Vamos descer aqui. Será que eu faço a volta? Acho que eu vou fazer a volta. Vou tentar ir naquela direção ali, ó. Esse Pak até dribleia, Indominus. Já está chegando na parte da noite agora. E eu vou tentar avançar um pouquinho mais aqui pra ver se a gente consegue localizar um local pra gente ficar. Mas vamos ficando por aqui. E espero vocês no próximo episódio. Sim, teremos um próximo episódio provavelmente cheio de ação. Então fique ligado. Também já vou ter crescido. A gente tá agora 0614. Então valeu, galera. É isso aí. Muito obrigado a todos. Em um episódio mais misterioso do que acionífico. Se é que existe essa palavra. Mas é isso, valeu. Até mais. Tchau. Fui. Lembrando que caso você queira ser membro do canal como estes que estão aparecendo aí na tela. É só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo. Beleza? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí